Obrigado a todos por assistirem à sede do webinar NF University. Hoje temos a Lucy Sherrod, coordenadora da CBAN, a Rede de Ação Canadense sobre Biotecnologias e os palestrantes Célio Pinheiro Leocádio e Diosmar Filho. O assunto é resistência à grilagem para plantações de eucalipto no Brasil. Passa a palavra a Lucy, por favor conte sua história com os palestrantes e com as questões hoje. Muito obrigado, Darren, e ao sindicato por dar essa oportunidade única para ouvir os líderes comunitários quilombola. Tive o privilégio de conhecer Célio em pessoa na sua comunidade quando estive no Brasil, em maio. Estive lá com a minha colega Caitlin Dutley-Cannicat da Rede Canadense de Ação, que está conosco hoje também. Nos convidaram para ir ao Brasil para uma reunião internacional da campanha contra as árvores geneticamente engenheiradas. A reunião foi no Brasil porque as autoridades no Brasil recentemente aprovaram um eucalipto engenheirado resistente ao cleifosato. Ainda não foi plantado comercialmente, mas é um evento grave na história das árvores geneticamente modificadas. e a história do eucalipto e da celulose no Brasil. Porque esse eucalipto transgênico foi feito pela empresa Suzano. Como parte de nossas reuniões no Brasil, fomos invitados a visitar comunidades impactadas pela Suzano nas plantações de eucalipto. Foi uma grande oportunidade. Eu nunca teria podido entender a escala massiva das plantações se não tivesse visto pessoalmente. Agradeço a Célio e sua comunidade pela hospitalidade e o tempo que ele e outros gastaram para explicar os impactos das plantações para nós, como ele vai fazer novamente hoje. Vou apresentar a ele e também a Diasmar. Mas antes deles falarem, vamos passar dois vídeos de cinco minutos total para vocês verem, vocês mesmos, onde fomos no Brasil, onde estão as comunidades. Fico muito feliz de apresentar Célio Pinheiro Leocádio, que é líder quilombola, nascido em Volta Miúda, na Bahia, no extremo sul da Bahia, no nordeste do Brasil. É mobilizador e ativista, coordenador dos movimentos quilombolas na articulação no extremo sul da Bahia, e é presidente da associação de produtores remanescentes quilombolas em Volta Miúda, em Caravelas. Também estou feliz de apresentar Diasmar Filho, que é candidato a PHD em Geografia na Universidade Fluminense. É coordenador da IARETA, como associação de pesquisa, onde ele é carregado de pesquisa em clima. Ele coordenou o programa de Amazônia Legal, em 21 e 22, e hoje é co-líder do projeto de reestrutura sobre a adaptação, a interseção entre o Brasil, no Brasil, de 22 a 24. Antes de ouvirmos os dois, temos um vídeo de um minuto, que foi feito quando estávamos no Brasil. Queríamos mostrá-lo porque vocês vão ver sério no contexto do Eucalipto. O vídeo está sem som, mas tem legenda em inglês. A gente backgroundura emosições de tomatóspere extrasして estudiar aquele hábito indicado, você vai estudiar ali também como as minhas fechas, professor K Cardani, onde era a sistema de ferro e polícia baixa, E aí a gente configura a dasas na área posterior pela aplausos, e aí para ajudar um o tempo ao crescimento. O grupo está por aquilo que aconteceu, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, vamos ver pelo menos as imagens do campamento do MST Índio Galdino, no norte do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto Incluindo a produção de alimentos saudáveis. Só para alimentar, mas também para alimentar a sociedade da qual a gente tem essa pertença, a necessidade de se sentir parte dela também com a produção de alimentos. E nós compartilhamos com a sociedade em geral que nós possamos, em áreas onde há eucalyptus, nós possamos produzir comida saudável que é boa para nós sobreviver e também para provar comida para a sociedade em geral que nós somos parte de, também. Como vocês podem conferir, aqui é parte do que a gente produz no acampamento. E na mesa em frente de nós, você vê parte do que a gente produz aqui no campo. Orangas, bananas, watermelons, O aipim, O manioc, E o café, né? E o café, né? E o café, né? O café, né? E o café, né? E o café, né? E dizem que, mesmo sabendo que a luta não é fácil, E além da produção, quando a gente veio para cá, viemos também com a tarefa de resgatar a comunidade. A nossa tarefa foi recuperar as comunidades. A igreja que vocês estão vendo estava destruída. A igreja, a igreja que vocês veem aqui, já foi destruída. Nós a construímos. Hoje está presente a comunidade. Hoje está presente em nossa comunidade. Com celebrações e missas. Todos os vizinhos que aqui estão em torno não acreditavam que hoje poderia estar dessa forma. Todos os vizinhos de toda esta região não acreditavam que seria recuperado dessa forma. Mas o MST veio e resgatou a comunidade. Mas o MST veio e resgatou a comunidade. Muito obrigado a todos pela paciência. E vamos postar esses vídeos junto a outros que Célio nos passou. Para vocês assistirem. Agora eu passo a palavra, felizmente, para Célio. Célio, você tem a palavra. É só ligar o seu microfone e falar. Obrigado. Célio, a palavra é sua. Boa noite e bom dia para quem é de bom dia. É com muito prazer que eu estou aqui para contribuir com a importância live como essa. Eu sei que tem muitas pessoas do outro lado do mundo querendo conhecer a nossa realidade, da nossa comunidade, no sul da Bahia, Brasil. E aqui eu trago uma grande denúncia que vocês mesmo do Canadá veio aqui e teve o prazer de conhecer nossa comunidade, Nisolo Fismi. E eu creio muito que somente vocês que possam nos ajudar no sentido... No sentido da despoluição da terra. E assim eu quero que hoje, em nome da minha comunidade quilombolas, de Volta Miúda, Caravelas, extremo sul da Bahia... O mundo lá fora conhece a realidade do que está acontecendo em nosso território. O nosso território, minhas costas, temos várias e várias nascentes secas diante... E assim eu trago para vocês que somente vocês lá fora que possam nos ajudar nesse sentido. As nossas demascações que poderiam já estar prontas, nada disso ainda tem sido feito. Mas aqui eu trago... Aqui eu trago um pouco do que eu vivi na minha infância e na atualidade. Eu tenho 45 anos e desses 45 anos eu tenho vivido épocas boas de fartura. Eu tenho vivido... Em minha comunidade, onde eu nasci. Eu não sou nascido de médico. Eu nasci dentro do meu quilombo. Através da minha avó, que me amparou... A partir do momento, a partir da minha mãe, da minha mãe, que ela ficou grávida de mim. E digo para vocês também que... É necessário... É necessário que podemos fazer um trabalho conjunto para que conseguimos alcançar o objetivo dessa comunidade tão necessitada que é a comunidade de Volta Bruna. E digo mais... Nossa comunidade já foi uma comunidade com muita produção e hoje nós... Hoje nós estamos totalmente ilhados por a monocultura de eucalipto. Quanto vocês presenciaram. Diante do nosso período de viver, por mais que temos muitas dificuldades, mas nós somos um povo resistente. Resistente e persistente, porque não tem nada vivente na Terra que conseguem sobreviver com tantas atrocidades que nós vivenciamos com essas empresas de celulose. No momento que as empresas chegaram na nossa comunidade, chegou com muita fama dizendo que trazia algo de bom para a nossa comunidade. Mas, a partir do momento instalada, tudo mudou. A empresa não trabalha em emprego, não tem renda nenhuma, não tem nenhuma política pública para as comunidades. E, além disso também, só apenas faz distrair o ouro daqui, que é usar as nossas terras e não deixar nada aqui de contribuição. E, além do mais, o que nós aqui temos é muitas coisas de direitos violados por essa empresa de celulose chamada Suzano Patel. Muitas nascentes que nós temos os nomes dela, que, inclusive, em forma de um convite, eu passei uma programação para a Lucina, nossa amiga e colega e nossa colega Gil. Ali nós temos uma frase, que essa frase é bem antiga, através do meu avô, que amanhã, dia 27, 27 de outubro de 2023, ele estaria fazendo 110 anos se ele estivesse no nosso meio. Mas ele faleceu em 2008 e ele não está aqui no nosso meio mais. meu avô, Leocádio, que é onde eu carrego esse sobrenome. E, assim, eu digo que, se ele estivesse no nosso meio, ele estaria com 110 anos. Era uma pessoa que deixou um legado para nós, que, inclusive, hoje, eu estou aqui enfrentando todos que já não saíram daqui. Não é à toa que nós estamos com essa blusa, com esse nome, território ancestral. A nossa ancestralidade, ela mora dentro de nós. Através das nossas lutas que se passaram dos nossos mais velhos, que ainda também, dentro da nossa comunidade, existem várias pessoas ainda que nós temos que dar a continuidade para que eles tenham até o fim da sua vida. assim, eu tenho aqui, aqui eu trago que eu sou a sétima geração dessa comunidade, das seis que já passaram, é em respeito a eles que nós, hoje, carregamos essa luta. mas essa luta, ela precisa ter êxito para que nós damos continuidade à nova geração. eu aqui trago também o nosso modo de plantio que eu sei que tem muitas pessoas aí que têm vontade de saber qual é a maneira da nossa produção. Ainda na ilha, no meio da ilha do eucalipto, nós conseguimos ainda produzir vários tipos de vários tipos de cultura e essas culturas a qual é da onde tiramos o sustento de nossas famílias e, além disso, também temos a maneira de nós produzirmos de buscar da forma que a cada dia buscando inovação, mas não perdemos os costumes dos nossos mais velhos. Mas não tem como a gente produzir com qualidade maior por questão da monocultura do eucalipto. o eucalipto interfere todo o tempo da nossa vida, não só na questão produção, mas também no nosso modo de viver. A interferência do eucalipto está no nosso modo de viver, na questão das nossas nascentes, nas questões do nosso ar que nós respiramos no meio de comunicação. Eu estou aqui agora, nesse momento, em uma cidade por questão de oportunidade, porque eu não consigo viver na minha comunidade por questão do território estar nas mãos da empresa chamada Suzano e a gente lutando incansavelmente. Assim, eu digo que, desde 2005, desde 2005 que nós estamos na luta para que esse território esteja em nossas mãos para que a gente consiga dar uma vida digna para os nossos futuros, a nossa futura geração. assim, vocês estiveram aqui na nossa comunidade e presenciou como que é o eucalipto, ele é perverso. a maneira que é conduzida é totalmente errada, agride o meio ambiente, degrada o solo, mata todos os animais silvestres e acaba também afetando a toda a comunidade. os animais domésticos sofrem muito com a questão da monocultura do eucalipto. Além disso, também, o eucalipto está totalmente irregular diante do território, as casas da comunidade, o eucalipto fora de padrão, em cima das casas das pessoas, das famílias da comunidade. No território da comunidade de volta miúda, temos um sítio arqueológico da época, uma colônia que nós trazemos na nossa memória, dos nossos mais velhos, como uma senzala. E é um lugar que deveria ser respeitado, mas a empresa de celulose não respeita. Ela planta eucalipto, ela degrada as nascentes, ela degrada do solo, ela polui o meio ambiente e ela faz todos os processos que não deveria fazer. E, além disso, também, nos atacam com relação, perturbando o nosso sono, ela faz também a questão da poeira, com as estradas, degrada as estradas, deixa a gente sem passagem, que vocês vão ver vídeos e vídeos nossos espalhados da forma que a empresa conduz. A nossa... Eu venho arriscando muito a minha vida de meus familiares que moram lá, de toda a minha comunidade, através dessa empresa da monocultura de eucalipto. desde 2017, que nós viemos trabalhando com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, incansavelmente, de uma forma que eles estão fazendo o papel deles, porém, tem alguém que está travando, tem alguém que está travando a nossa luta. Diante da Procuradoria do Ministério Público Federal em Salvador, temos mais de mil páginas de documentos de denúncia somente de volta miúda. Mas aqui também eu trago eu não trago só apenas a comunidade de volta miúda, eu também aqui falo em nome das demais comunidades. No extremo sul da Bahia existe mais de 20 comunidades quilombolas, mas atualmente temos oito comunidades certificadas no extremo sul da Bahia. Certificada pela qual Fundação Cultural Palmares e das oito comunidades que eu posso dizer elas são Volta Miúda Caravelas, Nayar Caravelas, Mutum Caravelas, Rio do Sul Nova Viçosa, Elvéssia Nova Viçosa, Cândido Mariano Nova Viçosa, Vila Juazeiro Ibirapuã e Comunidade dos Motas em Itaim. Então, todas essas comunidades das oito, duas comunidades estão praticamente perdidas, sem mais moradores. Não tem mais moradores nas duas comunidades, que é Nayar e Mutum. essas duas comunidades, elas foram desaparecidas pelo Eucalipto. Mas, apesar de tudo, eu posso aqui falar um pouco sobre o nosso modo de plantio. Nós aqui plantamos de acordo com o tempo de cada estação do ano. Exemplo pelo qual a nossa comunidade, elas produzem um pouquinho de cada coisa. Mas, pena que não temos água para irrigar. Devido todo o nosso solo, todas nossas áreas, todas nossas nascentes secas. Mesmo assim, plantamos feijão, abóbora, quiabo, machixe, amendoim, mandioca para fazer farinha, plantamos laranja e várias e várias culturas. Mas, a forma das produções vierem é de acordo com as estações. Apesar de que, apesar de que, diante de muito tempo, com essa monocultura, toda a nossa região, ela foi extremamente modificada, devido às estações do ano. na minha época, na minha época, dos meus pais e na minha atual época, eu consegui alcançar que, a cada ano que a gente fosse fazer os plantinhos, teria as datas certas de cada estação. exemplo pelo qual, o mês de março, para nós, aqui, seria o plantio, o cultivo do milho, o cultivo do feijão. E, atualmente, não estou mais conseguindo plantar devido à escassez de chuva no tempo regular. e, além disso, também o atrapalhamento do eucalipto no nosso território. Todo em redor da comunidade, nós temos dificuldade com relação a ser vizinho da Suzana. E, eu também consegui alcançar que, na minha época, eu consegui presenciar na minha memória, na minha memória, que a empresa fazendo o desmatamento das áreas para ela colocar eucalipto. E, atualmente, ela fez uma estrada, essa estrada pelo qual fez muitas degradações com o aval de alguém esse alguém pelo qual nós não sabemos. Quem hoje está cuidando desses processos é o Ministério Público Federal. de degradação Mas, a degradação ambiental foi extremamente grande demais que vocês que tiveram aqui, vocês presenciaram as dificuldades que é. E, na atualidade, iniciaram a operação de um tipo de carretas que transportam a madeira e que essas carretas tiraram o sossego das nossas comunidades através dos nossos caminhos tradicionais que a empresa totalmente modificou e a nossa comunidade está impedida de visitar uma outra. Exemplo pelo qual não estão tendo mais condições de sair de volta miúda a Rio do Sul e nem de volta miúda a Elvésia e nem de Elvésia a Cândido Mariano. E, assim, a gente está impedidos de estar trafegando por ali. que é extremamente perigoso, extremamente perigoso a essa área e essa área era uma área que realmente pertence às comunidades. São caminhos tradicionais, centenários e que esses caminhos são caminhos que a gente pode dizer que são caminhos santos. mais uma vez eu quero dizer para vocês que apesar de tantas dificuldades, mas nós somos um povo feliz. E essa felicidade que nós trazemos aqui é através dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais que nos traz a força e que nos traz a toda fé e toda resistência. Assim, eu digo que essa experiência por aqui que vocês nos trazem é fantástico para nós porque assim sabemos que alguém pode interessar pela nossa causa quanto agradeço muito a Lucy através do Beto da fase Espírito Santo e também agradeço muito pela fala de pela pessoa divina holandês uma pessoa fantástica que tem trazido para nós vários caminhos e agora atualmente desejamos aqui para Lucy que ela é a primeira pessoa que se comoveu com a nossa causa mas eu não posso deixar de agradecer a todos eu tenho aqui uma pessoa que é nosso saudoso colega de Osmar que é uma pessoa que nos ajuda muito principalmente no reconhecimento do território e muitas orientações eu espero ter contribuído no que vocês que querem buscar de minha comunidade e além disso também eu estou inteiramente à disposição para que possamos contribuir com tudo aquilo que for necessário que a partir do momento que nós enfrentamos uma luta dessa eu sou de uma forma que eu entro de corpo e alma para que nós consigamos vencer tantas batalhas mas mais uma vez eu digo para vocês que queremos aqui uma oportunidade não para mim mas sim pelas nossas comunidades para que nós consigamos ter um dia uma oportunidade de estar presente com vocês aonde vocês estão em uma universidade para a gente fazer um debate presencial esse meio virtual é totalmente um meio que a gente consiga encurtar os caminhos mas nada melhor que a gente faça algo presencial aqui eu digo também que as pessoas lá fora além de vocês temos muitas pessoas que estão abraçando a nossa causa eu falo aqui também nome do meu primo que está nos Estados Unidos chamado mestre jamaica que ele também tem levado o nome da minha comunidade quilombola de volta miúda ele tem uma escola de capoeira chamada volta miúda nos Estados Unidos isso pra nós é uma honra muito grande esse nome volta miúda lá fora porque assim eu digo que volta miúda é uma comunidade extremamente rica em cultura e essas culturas elas estão a cada dia sendo atrofiadas pelo agronegócio através do da monocultura do e nós estamos tentando fazer com que a cada dia consigamos ao menos mínimo o mínimo de direito reconhecido o sindicato que está aí que eu fui convidado para falar o nosso muito obrigado pela essa oportunidade tão rica que nós estamos falando por aqui eu não quero cometer injustiça com ninguém mas eu digo que todos vocês para nós são extremamente importantes pela nossa causa e pela nossa luta e além disso também eu digo que após essa live esse meio aqui que nós estamos trazendo nós consigamos abrir muitos nortes para que a gente consiga chegar no dominador que a comunidade ponta miúda merece e aqui também eu trago para vocês que em nome de todas as nossas comunidades em nome de todas as nossas famílias quanto nós temos muitas famílias na comunidade enquanto existir vida e saúde eu estarei para lutar em prol de nosso povo e não posso deixar de agradecer a vocês todos o nosso muito obrigado e digo para vocês que o que vocês precisarem eu estarei aqui para estar contribuindo mais muito obrigado por essa oportunidade muito obrigado Célio muito obrigado estou muito feliz de ouvir sua apresentação agora estamos felizes de convidar o de Osmar para tomar a palavra boa noite agradeço o convite para estar acompanhando o Célio aqui nesse lugar de poder contribuir porque a fala aqui é do Célio e ele traz a terra e os territórios que estão há décadas sendo impactados por algo que foi colocado como reflorestamento para inclusive reduzir a emissão de gás efeito estufa e fazer algo que seria reduzir o impacto na mata atlântica que já estava destruída nessas regiões na verdade na costa leste brasileira e mais específico ali proteger o que tinha de mata atlântica no extremo sul e sul do Brasil e desculpa do estado da Bahia então agradecer aí esse convite porque o desafio que Célio é vivenciando com Célio esses territórios é pensar como pode ter o eucalipto como uma política de reflorestamento desde quando ela degrada as terras então como é possível falar em reflorestamento algo que destrói completamente o solo não deixa nada nele então a gente é pensar nisso plantar 10 árvores de eucalipto não é plantar 200 hectares ou plantar 5 mil hectares de eucalipto no caso de volta miúda é um território onde você tem quase 5 mil hectares impactado por eucalipto plantado por eucalipto então viver um ambiente como esse é viver um ambiente de não biodiversidade de não sociabilidade e é viver no silêncio do crime que o estado favorece porque o eucalipto brasileiro ele não é só um eucalipto das empresas é um eucalipto financiado pelo estado brasileiro esse é o grande problema quando o estado brasileiro pega o dinheiro do estado para financiar essa monocultura e isso envolve mas não para um benefício da sociedade brasileira claro que o eucalipto virou a celulose que é o seu produto ele favorece para a indústria de papel e outros derivados mas o eucalipto naquilo que ele deveria cumprir que era a sua missão da sustentabilidade não é possível falar em sustentabilidade para um tipo de monocultura que estabelece a morte da terra e não é só a morte da terra é você estabelecer a morte das águas porque você exporta toda a água para produzir a sua monocultura para produzir uma indústria na verdade você estabelece na terra e com a água sendo explorada uma indústria que depois favorece grupos e grupos e grupos que necessariamente estão no território brasileiro o empobrecimento da região prova que está os últimos 30 40 anos com uma indústria de celulose estabelecida na terra e com a exploração de água não trouxe melhorias que é aquilo que seria desenvolvimento humano para a região do extremo sul da Bahia então é essa política estabelecida já ali nos anos 80 consolidada nos anos 90 e se fortaleceu fortemente nas duas últimas décadas ela ela prova que tanto para o estado da Bahia quanto Minas Gerais nesse momento inclusive que a gente vive eventos climáticos extremos como não ter a mata atlântica faz com que cidades estão sendo alagadas desimpactadas diante do que essa monocultura não protege que era ter solo e aquífero para segurar a água para onde a água ir porque os rios e as lagoas nascentes estão secas então quando a gente estabelece um processo como esse e um diálogo com o sindicato com a universidade e todos aqui que estão colaborando somente com o Célio a Lucie o Célio falou muito da Lucie falou muito do David da visita de vocês esse contato que vocês tiveram favorece algo que é essencial para o que a gente inclusive está discutindo que é transição justa não tem como fazer uma transição global justa aonde em realidades como essa do extremo sul da Bahia e não é só o extremo sul da Bahia isso está subindo está tomando a região nordeste mas extremo sul da Bahia norte do Espírito Santo Minas Gerais o centro-oeste você não tem como fazer uma transição justa nesse mundo se as pessoas estão morrendo porque não podem plantar então se a gente hoje tivesse uma forma de fazer um grande estudo nós íamos saber qual seria a qualidade de vida e a condição de saúde dessas populações que vivem há 40 anos dentro de uma monocultura uma monocultura para saber qual o tamanho do impacto de eucalipto é só visitar as comunidades do extremo sul da Bahia para ver o tanto de agrotóxico que os quilombolas tem que usar para plantar comida a partir do momento que eles tem que usar agrotóxico para plantar comida significa que eles nem eles conseguem mais viver sem agrotóxico então isso tem um impacto que a gente o impacto de curto prazo é a comida no prato de longo prazo é o que a gente está vendo as condições de saúde falta de estudos para saber quais são os CAs a saúde das mulheres como a saúde das mulheres estão deliberadas criança e adolescente tendo aumento de as condições de saúde delimitada com aumento de hipertensão muito jovem adolescente com hipertensão tudo isso então como é que a gente convive com isso tudo como é que como é possível conviver com um crescimento econômico com a verticalização de árvores que não são árvores que estão produzindo uma sociobiodiversidade ela está no campo do mercado de celulose e isso deixa um lastro então a gente está falando aí de no mínimo 40 anos de um processo que como reverter hoje o título das comunidades quilombolas vão sair mas elas vão ter um desafio de pelo menos 20 anos trabalhar para essa terra voltar a viver eles vão ter que trabalhar para que as águas voltem para dentro do território as águas vão ter que nascer de novo nos territórios porque o passivo é muito grande então esses são processos que a gente precisa colocar naquilo que as nações estão discutindo na conferência do crime que é uma transição justa que transição justa nós vamos fazer diante dessas realidades de impacto em terras indígenas e territórios quilombolas a gente vai ter que encontrar qual é essa transição porque se for a transição de salvar essas mesmas as empresas isso não é transição justa isso é genocídio porque o crime já está estabelecido só falta agora eliminar a população porque se a população vive hoje para plantar em Vila Juazeiro eles têm que consumir agrotóxico por mais que eles vendem na feira como produto quilombola mas eles plantam com agrotóxico e eles não plantam com agrotóxico porque não sabem cuidar da terra é porque a terra só dá com agrotóxico o seu elemento o seu produto a sua química a sua biologia não permite mais nascer plantas fora daquilo que é botar o veneno para que venha comida que não só alimenta as comunidades mas também é levado para as freiras para vender no comércio dos municípios nas regiões então a minha fala é muito nesse campo porque a gente precisa com o sindicato mobilizar que essa transição justa não pode ser um reforestamento que mata terra e água e viola direitos humanos das pessoas então como fazer isso obrigado a todos por esse momento muito obrigado de Osmar eu passo a palavra então para Darren nosso coordenador muito obrigado Lucy e obrigado Célio obrigado de Osmar são apresentações muito poderosas também agradeço os intérpretes David e José e também o dia Ilen e John que estão dando apoio técnico conseguimos superar a diversidade no início da sessão e o dia e o dia